É, velho, estamos aqui hoje, mais um dia de gravação do CD da banda Som da Fé. Está vendo aí, eu estou mostrando para vocês aqui o nosso estúdio de gravação, onde estamos gravando, aqui o computador, a mesa de som, lá dentro onde a galera grava. Hoje a gente está gravando percussão, hoje, e o trabalho está quase no final. Você aí de casa, por favor, aguarde só mais um pouquinho, está ficando muito bacana. Não está ficando muito bacana. Está ficando legal mesmo, e que vocês continuem orando com a gente, porque é um trabalho muito difícil, muito cansativo, por algumas madrugadas já. Totalizando aí, a gente já deve ter dado mais 100 horas de estúdio, é muito tempo. Então, Deus fique com a gente aí, fique com vocês também de casa, que a gente ainda possa render bastante desse trabalho, e que tudo que a gente possa fazer possa ser para um regular do Senhor, tá joia? Fiquei com um pouquinho de som da fé. 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 Fiquei com um pouquinho de som da fé.